Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele, você além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de 8 a 50 reais garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo dos vídeos sempre. Todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondido, que são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça. É só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né, o primeiro que achar no vídeo. Uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar. Pra você deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos de moda estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo. Quer mais bônus? Coloca o SES Colet no link e ganha até 15% a mais de bônus pra naquela recarga bem top já ser no profit. Ou seja, colocou ali 10 dólares com a código amigo mais o link, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de 8 a 50 reais, você ainda ganha 50%, colocou 10 dólares, você ganha 15%, colocou 1 dólar, você ganha 1,50%. É isso, guys, bora pro vídeo. Fala aí, pessoal, beleza? Vídeo mais um vídeo, guys, tô hoje mais um dia do CSGO.net, manos. Seguinte, eu vou trazer um vídeo hoje aqui, cara, que um inscrito pediu, que é testando a Hipercamife, faz tempo que eu não faço vídeo testando essa caixa, ele tá querendo abrir ela, saber se ela mudou, como que ela tá, se ela tá boa, se ela tá ruim. Então bora lá, fazer um vídeozinho abrindo bem top essa Hipercamife aí, 600 dólinho aqui, vai dar pra abrir mais ou menos ali umas 8 dela. E manos, lembrando a vocês, código amigo ativo, passou no começo do vídeo aí, e esse vídeo, além de ganhar 35% de bônus, você ganha um brindezão de 12 a 50 reais. E lembrando que esse vídeo tem um código de 3 dólinho escondido, que você coloca aqui, pra ganhar 3 dólinho de graça, beleza? Então quem achar, o primeiro que achar, só utilizar aí. Mano, vamos abrir tudo em modo lento, vai dar pra abrir 8 vezes, se não me engano, quando tiver a ser 8 vezes essa caixinha. Eu espero pegar alguma coisa bem top, tipo uma baioneta Doppler, alguma coisa do tipo. Começamos no Profit, Black Laminate, o Mute, 6 dólares de Profit. Uma Flip Fade, Lory, Falpion, M9, baioneta M9. Mano, ó, Profit de novo, até agora tá ótimo, duas facas, abertura, dois Profit. E esse Profit aqui dobrou, esse Profit aqui praticamente dobrou. Ó, tô ali, 22 dólares, 24 dólares pra dobrar ali, né, 7,32. Três caixas, três facas, por enquanto 100% de aproveitamento e 87 mais um Profit. Beleza, até agora não vem aquelas skinzinhas ruins, né? Vamos ver aqui. Quatro caixas, quatro facas. Só que essa faca aqui eu acho que não paga. É, essa faca aqui não paga, mas por enquanto é faca. Pelo menos é faca, né? Então, beleza. Quatro coberturas, três Profit, um prejuízo, mais quatro facas. Agora veio uma Simove, cara. Podia vir 100 dólares esse Simove, né? Tá, 52, prejuízo. Mas não foi prejuízo tão grande também, então tá de boa. Beleza, mais uma faca. Essa faca eu acho que paga. Não tenho certeza. Quase pagou. Tá bom. Então vamos ver no final quantas facas a gente conseguiu pegar ali, cara. Eu vou ter que vender alguma coisa pra abrir mais uma, hein, velho. Aí, aí, aí ferrou. Doze dólares. Aí veio aquele negócio que não podia ter acontecido. Que é essa... Quando vem essa... Essa skin aí, essa boss kill, velho. Mano, eu vou tentar aprofitar aqui, galera. Nossa, perdi dinheiro. Perdi dinheiro pra caramba. Vou tentar aprofitar pra abrir mais uma. Não, vixi. Perdi dinheiro pra caramba. Quase... Nossa, ripei 50 dólares, não tapa. Que isso que aconteceu aqui? Que isso, mano? O que aconteceu aqui? Ripei 50 dólares, não tapa. Eita, pega. Não sei o que aconteceu aqui, guys. Bateu uma maré de azar aqui. É muito fruosa. 144, vamos ver aqui. É um fiasco rápido, faca. Não. Não sei o que é rápido, faca. 145, 155, 155, 155, 155, 155, 155. Abrimos 7, porque a gente ripou 60 dólares ali, né? É 7 hipercanife. De 7 hipercanife, 1, 2, 3, 4, 5 veio faca. Ou seja, de 7 pro 5 veio. Uma veio massimove e a outra veio prejuízo. Só teve um prejuízo gigantesco. E de profit teve 1, 2, 3... 3 profits na caixa, sendo um dobro. E 1, 2, 3, 4 prejuízos. Só que o 2 prejuízos aqui praticamente é pouco. Tá bom. Tá, não tá ruim a caixa não, cara. Falar pra vocês. Se você achar da hipercanife, não tá ruim. Eu vou fazer o quê, mano? Eu vou fazer uma coisa que eu não devia fazer. Eu vou vender. E vou abrir de novo, mas... Não, não vou fazer isso não, guys. Eu vou abrir de novo não, cara. A questão de dar ruim é grande, velho. Já deu bater uma maré de azar ali. Eu vou fazer o seguinte. Vou vender só essa daqui. E vou ver se eu realmente tô com uma maré de azar aqui. E aí eu vou parar. Você tem que saber quando parar. Nem sei se você vai ficar profitando praticamente, né? Vamos ver aqui. É, guys. Eu não vou amar a maré de azar, hein, velho. 2, 6, 20. Ou não. Beleza. Vamos abrir... 2, 6, 20. Vamos abrir... Peraí a fênia. Caixa da fênia. Bumbum, vai. Faz tempo que eu não vou dar bumbum. Capo. Caralho, que isso não tem nada a ver, cara. De frases nada a ver, velho. 3, 19. 2, 5. 1, 40. 2, 17. E guys. Eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou tentar transformar esse 27. De uma faquinha. Uma navaja. 46%. Deu ruim. É, deu ruim. E eu vou tentar transformar essa alfa de uma faquinha também. Então a gente sair com uma faca daqui, beleza? Espero que dê bom. Deu bom. Beleza, mano. Estamos saindo então do site hoje com exatamente 522 dólares. Preciso de ver um prejuízo ali. Que foi uma maré de azar que a gente teve ali. E... 2, 4, 6 facas. Então, da Hiperknife. Beleza. Não foi tão ruim, não. Porque lembrando, você quando deposita no site.com.net, você ganha 50% de bônus. Já vou mostrar pra vocês como que você faz pra ganhar 50% de bônus. Você vai colocar o código amigo. E você já ganha 35% de bônus no depósito. E além disso, você ganha um brinde de 8 a 50 reais fazendo o formulário da descrição. Que é mais bônus? Coloca a CSGonete no NIC aqui. Que depois você ficando com o NIC aqui algumas semanas, você ganha até 15% a mais. Ou seja, 50%. Depois por ali 100 dólares, você ganha 150. 200, você ganha ali... 300. Tá ligado? Se você depositou 10 dólares, você ganha 15. 1 dólar é 1,50. Se você depositou 1.000 dólares, você ganha 1.500. Se você depositou 500, você ganha 750. Então, mano. Quanto mais depositar, mais bônus você ganha. E já sai daquele pratão. É nóis, guys. Finalizamos um vídeo com 6 facas aqui. Bem top. Esse foi testando Hiperknife. Isso que tu pediu. É nóis. Valeu. Falou. Fui.